E é isso que a gente quer galera, pra festejar nessa sexta, vamos pegar a mulher mais importante desse jogo, a maravilhosa WIFE maravilhosa Linda e perfeita 70 toneladas de poxa LIM, a dona de Vera, é ou não é? A dona de Vera Então segura Então vambora Eita, é agora galera, vai Mano, meu Deus do céu, jogo E se vim dois E se vim dois Com certeza né galera Olha o brilho que a gente quer, é LIM na conta do ZIG Segura Cada dia que passa, essa cidade fica cada vez mais bonita galera Mas com certeza, isso aqui vai ficar muito mais bonito, quando eu pegar minha LIM Fala galera, ZIGField aqui é claro, na área Hoje trazendo aquele vídeo de Tower Enquanto eu estava fazendo aqui a minha abertura O solo momo que está desmaiado aqui galera, acabou de acordar até com susto Porque é bom você acordar mesmo, porque vocês precisam ver isso aqui galera E aí galera, eu estou a um passo de conseguir a maravilhosa e perfeita LIM É moleque Galera, a LIM está no seu primeiro ROU, né? Rihihou? Como é que você fala mesmo? Rerun Rerun Porque ela voltou pela primeira vez para o game para estar no Summons de novo aqui dentro do chinês galera Então, começou exatamente o lançamento de Vera no dia 20, indo até o dia 1º do mês 11 Então, sei lá, uns 12 dias, 13 dias, 12, sei lá Alguns poucos dias aí Porque na verdade, todo personagem do jogo volta Mesmo a LIM sendo dita como uma personagem que, mesmo tendo vários reruns Ela não entraria no banner padrão Confirma essa parada, Solo? Sim, muito obrigado Obrigado Pois é, infelizmente esse é um problema Porque a LIM, ela realmente se torna uma personagem extremamente especial Isso no chinês galera Não sabemos como realmente a LIM vai ser no global Então, a gente viu que a própria RUB foi diferente da LIM E querendo ou não, a Saki com os vazamentos A gente até já sabe também que a Saki não vai ser como também no chinês Então, a LIM galera, provavelmente vai ter algum balanceamento Ou algum alinhamento pra LIM ficar um pouco menos Mano, maravilhosa do jeito que ela é Eu acho que não, né? Mas pode ser que eles mexam em alguma coisa sim Então, de qualquer forma Pra gente já, né, pelo menos poder entender um pouco melhor a LIM Saber o que a gente pode fazer Eu tô aqui hoje para sumonar Mas antes de sumonar, galera O que eu quero mostrar aqui pra vocês é exatamente sobre isso Sobre os reruns, né De personagens que vão e voltam depois de um tempo Então, dentro do game O ponto principal é que quando um personagem Ele sai lá no jogo Vamos pegar exatamente a Nemesis, né Ou a Cláudia ou quem for Qualquer um desses personagens Eles aparecem uma vez como uma arma SSR limitada Depois elas voltam em um rerun E depois do segundo rerun Teve alguém que teve três reruns? A Nemesis teve três reruns Três reruns pra depois ela vir? No total foi três No total três vezes Agora a Cláudia e a Cobalt? Foi, eu acho que duas Duas vezes apenas Então, galera No gacha padrão aqui do chinês A gente já pode ver aqui, ó A Cláudia Depois a Cobalt E por último nós tivemos a Nemesis Então, a Cláudia e a Cobalt Acredito eu que elas vieram apenas duas vezes Teve o gacha normal delas Mais um rerun E pum Elas já vieram pro banner padrão do jogo Ou seja Se você sumonar núcleos dourados Você tem a chance de pegar a Cláudia A Cobalt E agora, depois de três reruns A Nemesis, galera Isso daqui modifica tudo a forma da gente jogar Que nem eu mesmo tinha dito Que eu não peguei a minha Nemesis Uma estrela E, mano, isso dificulta muito o meu jogo Então, se eu conseguisse pegar uma estrela Ia facilitar Se eu não peguei Eu não vou, bem provável Sumonar num rerun dela Ela vai vir de novo Eu vou sumonar em rerun? Provavelmente não, galera Eu já tenho ela Eu vou esperar até ela entrar no banner padrão Porque quando ela entrar num banner padrão Que nem esse aqui que a gente tá vendo O que eu vou poder fazer? Eu vou poder vir na loja E comprar a Nemesis Mesmo sendo uma SSR limitada Essa brincadeira pode mudar completamente A sua forma de pensar no jogo Porque hoje a gente acaba gastando a mais Pra pegar, por exemplo Ah, eu tenho que pegar a Cobalt C3 É o mínimo ali pra ela rodar perfeito Vai chegar a Saq Pô, eu tinha que pegar a Saq C3 também Chegou a Ruby Tem que pegar pelo menos a Ruby C1 Galera Todas essas questões aí Podem variar Dependendo do que você quer Ou como você joga Ter a arma Com a quantidade de estrela Que ela performa melhor Inicialmente A chegou Já tem que ter É pra você desempenhar um papel melhor com ela Naquele momento Então eu, por exemplo Eu sei que a minha Nemesis Seria perfeito Se ela tivesse pelo menos Com uma estrelinha Mas se não tem Ela vai também Então a Ruby que veio agora Como a gente tava comentando Ela funciona muito bem Uma estrela Já fica legal no dano Três ficaria excelente Mas é muito caro Como é que eu vou pegar uma Ruby C3 E ainda conseguir pegar a Saq Ou depois pegar a linha E ainda vou querer pegar a Annabelle Cara Calma galera Coloquem na cabeça Que tem alguns personagens Que pode demorar Que nem a Nemesis Demorou muito pra ele entrar Nesse banner Agora Mas uma hora vem Então você tendo a arma Pelo menos uma vez Pra você ter uma gameplay Ter uma mecânica Ter um desenvolvimento Já é legal Já tá interessante Depois que ela vir pro banner Você vai lá e compra Particularmente Prefiro investir em armas Que eu sei que vão performar legal No C0 C0 não E0 Eu vou ter que falar E E1 E0 Nem sei por que eu falo C Vou copiar na galera Mas enfim A Lin Esse é o ponto De eu chegar aqui E falar pra vocês galera Que a Lin já é diferente disso A Lin Ela tava escrito no chinês Que ela não viria Depois de um tempo Mesmo tendo vários reruns Ela não viria no banner padrão Ela é uma arma exclusiva E limitada para sempre Porque ela é a coringa do jogo Eu não cheguei a conferir Mas Solomon Você viu alguma outra arma Que teve essa mesma questão Que a Lin Porque as únicas que eu conheço No chinês Foi a Baiyue Kune E o Mark Que falaram que também Não entra no padrão Porque elas são de collab E a Lin não é de collab Mas não entra no padrão Teve alguma outra Que veio depois A Anabelle Chen Lan Que foi anunciado Que não entraria no padrão Até agora Só a Lin que não entra Até agora Só a Lin que não entra É o que eu também vi E esse é o grande ponto De sumonar em Lin Lin Galera De qualquer forma Ela serve para ajudar Todo mundo em tudo E eu acredito que isso Não vai mudar No global É por isso que eu vou sumonar Aqui no chinês O máximo que eu puder Na verdade A gente vai até O pitch 80 Para ver se vem ela Já que a gente Não vai conseguir Fazer um garantido real A gente pelo menos Tenta Mas O que eu posso já dizer E para esse vídeo aqui Ajudar vocês galera É saber que A maioria das outras armas Você não precisa Necessariamente Investir tanto Se você não tiver Um bom plano Para essa arma Se você quiser Só às vezes Curtir o game Ou pegar o máximo De armas Você pode só pegar A arma e esperar Já a Lin É uma das únicas Que eu realmente diria Que se você quer guardar Dark Crystal Para realmente pegar Estrela E melhorar um personagem São esses personagens Que não voltam De jeito maneira Que no caso Não entram No banner Padrão E a Lin Por enquanto É a única Galera Vamos tacar uns 10x Aqui e ver o que acontece Vamos lá Começamos dando aquela flopadinha Olha Galera Podia brilhar Imagina Eu pegar pelo menos Ela C1 Eu falei C é E1 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 A1 Porque é 1 Awakening 1 E S1 Star 1 S1 Eu vou ficar falando S Porque S é mais legal Bom Já não começamos bem Galera Vamos lá Mais um 10x Aqui Eita Aliás Quer fazer as honras Que bonitão Vamos lá galera Vamos ver se esse homem Tem sorte Aqui Faz as honras Joga o 10x Do 60x para o 70x Colab de novo Mais um Mais um Mais um Vai Cata esse mouse aí Produção Bora Ó Ó Ó Ó Eita Tá na mão do homem Se vir a linha Alguém vai ter que dar um beijo Na boca de alguém Escapamos Ai galera Nada de sorte aqui E agora Solo Ó Galera Todo mundo aí Deixe nos comentários Eu já sabia que ia vir Ou já sabia que não ia vir Eu tô sentindo que vai vir Você é porque Porque hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o que menino? Sexta-feira Hoje é sexta-feira E é isso que a gente quer galera Pra festejar nessa sexta Vamos pegar A mulher mais importante Desse jogo A maravilhosa Wife maravilhosa Linda e perfeita 70 toneladas de poxa Lin A dona de Vera É ou não é? A dona de Vera Então segura Então vambora Eita É agora galera Vai Mano Meu Deus do céu Jogo E se vim dois E se vim dois Com certeza né galera Olha o brilho que a gente quer É linda Conta do Zig Segura Vamos lá Linzona Vamos lá Linzona ou lindona 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 Não Calmou Calmou Ajuda Nós Jogou Meu Deus Vamos 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 Ô penitência Tome Cave Maria Cara É agora Mano Meu Deus Vai vindo o último Pera aí galera Tem que brilhar dois É agora Ah não Tá trolando hein Ai ai Não 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 é possível nem clicar Deixa ele aí Meu Deus Que que é isso Agora É agora É agora Opa Gordinho Puta Minha voz Agora mano Agora a gente chora Tá vendo Galera É o que eu falo Sorte não é pra mim não Sorte não é pra mim Agora vem Sabe por que vem Ah Por que seu tio da misericórdia Você tá maluco Você quer que eu dou o 10x aqui Então vai Aperta aí Cara Ele que quer gastar Depois ele farma mais um 10x pra mim Então vai Vai solta aí você Vamos Vai fechar Vai fechar Se não fechar Só dá um peidinho Eu nunca que eu ia jogar um 10x assim ao Léo Tá ligado Bora Que sou bicho O cara é bicho doido Ele gasta Tá vendo É assim que o cara fica pobre galera Gasta até o último centavo Olha lá Ó Ó É o que Tá maluco É isso galera De qualquer forma A Link não tá na conta Mas pra todo mundo aí Mano Lembrem-se disso Ela é a única Que não foi anunciada Que entraria No banner padrão Então Se você não deu sorte Nessa vida de sumonar Não conseguiu pegar E tá indeciso Com os próximos reruns Que vão aparecer Ah vou pegar agora Nesse rerun A estrela tal De um personagem que eu quero Saiba que É Um caminho a menos Pra conseguir por exemplo Uma Link da Vida Que é um banner exclusivo E eu ainda quero chutar Um pouco mais longe Que eu acredito Que o global Em algum momento Vá fazer Uma Collab Com alguma coisa vai Porra Como eu tava com meu pessoal Os prates de arte Da WP 75 Parece com o do Cyberpunk Headrunners O Headrunner Será Será Um easter egg Estere egg Tudo tem a ver Vai saber Mas se tiver Querendo ou não Uma collab Ela seria no mesmo sistema De uma Link Não vem pro banner padrão Igual o Mark Igual a Bay E é aí galera Que talvez você teria Que realmente investir Pegar a estrela De um jeito ou de outro Porque em nenhum outro momento Você iria conseguir Deixar eles mais fortes A não ser Com o gasto De Dark Crystal Não tem outro jeito De fazer É isso Então Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado Mais uma vez Tamo junto Soloflon Soloflop Soloflops Soloflon É o Soloflop Porque ele flopou Juntos comigo hoje Tamo junto galera É isso Vamos chorar aqui Juntos Olha o Duratinho Que dor 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 Dói